Boa tarde. A lei anticorrupção está em vigor desde a semana passada e mesmo que não esteja ainda regulamentada, ela já está sendo saudada como a primeira lei direcionada à punição de empresas que praticarem atos contra a administração pública e não apenas de pessoas físicas envolvidas, como acontecia até agora. A lei representa um passo gigante para um país atolado em escândalos e que não conseguem nem identificar, quanto mais punir com rigor e eficácia os agentes da corrupção, sejam eles ativos ou passivos, corruptores ou corrompidos. A verdade é que ainda estamos engatinhando quando o assunto é ética e probidade, mas qualquer avanço precisa sim ser comemorado. O assunto já foi tratado aqui neste mesmo espaço, há exatos 15 dias, mas eu volto a ele porque, mesmo em vigor, a norma corre o risco de não ser aplicada de imediato. Isso porque quase metade das empresas do país admitem não estar preparadas para o advento desta lei. Isso pode permitir, na prática, adiamentos que acabarão por comprometer a efetiva aplicação da nova norma. O problema é que a maioria das empresas não tem estruturas organizacionais dentro da sua gestão para se prevenir contra a corrupção e vão precisar criá-las, muitas vezes enfrentando resistências internas baseadas em décadas e décadas de um relacionamento promíscuo com o poder. A novidade da lei é que, a partir de agora, as próprias empresas vão ter que ter esse interesse em criar os mecanismos capazes de identificar e estancar a corrupção no ambiente empresarial, como códigos de ética, códigos de postura empresarial e canais de denúncia internos para fugir da armadilha da corrupção. Para ser efetiva, a lei promete penas rigorosas, como multas de até 20% do faturamento ou multas que podem chegar a 60 milhões de reais, além da proibição de participar de concorrências públicas, licitações e até mesmo o fechamento compulsório da sociedade. Além disso, a empresa que for condenada por corrupção terá que devolver aos cofres públicos os prejuízos sofridos pelo erário e terá seu nome incluído na lista negra do recém-criado Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Mas, para que a lei não fique somente no papel, é preciso definir com urgência os parâmetros para a aplicação das penas e resolver alguns embrólios com outras leis já existentes no país. Nada disso altera o que é fundamental. A lei anticorrupção já é, sim, uma ferramenta poderosa para combater a promiscuidade histórica e crônica entre governos e a iniciativa privada. Resta agora fazer com que essas ferramentas funcionem.